Saudações tricolores, o Bahia está há dois dias de estrear no Campeonato Baiano, mas ainda não temos certeza de quantos reforços o time vai poder contar. Nesse vídeo irei falar sobre os jogadores que precisam ser listados no BID para poderem jogar na estreia do Campeonato Baiano. Mas antes, já vai deixando seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais novidades do nosso esquadrão. Nesta quarta-feira, o Bahia vai encarar a Juazeirense no estádio de Pituassu, às 19h15. Essa vai ser a primeira vez que veremos o trabalho do Mr. Renato Paiva. Até o momento, o Bahia anunciou a contratação de nove jogadores para a temporada, sendo eles o goleiro Marcos Felipe, o lateral esquerdo equatoriano Chaves, os zagueiros Marcos Vitor, Cano, Raul Gustavo e David Duarte, o meio uruguaio Acevedo e os atacantes Biel e Everaldo. O clube também deve confirmar nos próximos dias o meio a Diego Rosa e o atacante Kaique. Até amanhã desta segunda-feira, ainda não há registro dos reforços contratados pelo Bahia no BID. Como a janela de transferências vai abrir no dia 10 de janeiro, o clube pode não conseguir inscrever esses novos jogadores a tempo da estreia do Baianão. Até amanhã desta segunda-feira, ainda não há registro dos reforços contratados pelo Bahia no BID. Como a janela de transferências vai abrir no dia 10 de janeiro, o clube pode não conseguir inscrever esses novos jogadores a tempo da estreia do Baianão. De acordo com as regras do Campeonato Baiano, os atletas devem publicar seus nomes no boletim diário da CBF pelo menos um dia antes da partida que disputam para jogar. Ou seja, o nome desses jogadores devem ser listados no boletim informativo diário da CBF no máximo até amanhã, dia 10 de janeiro. Nesse caso, mesmo os jogadores que já foram anunciados pelo esquadrão só estarão disponíveis para a atual temporada na segunda rodada do Baiano. Dia 15, às 18h30, para a partida contra Jacuipense. Caso o Bahia consiga registrar todos esses nove jogadores já anunciados no BID no dia 10 de janeiro, essa vai ser a provável escalação do Tricolor para o seu jogo de estreia. Esse foi mais um vídeo na ação. Amanhã voltarei para manter vocês atualizados sobre a escalação do Bahia para a estreia quarta-feira. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a crescer e faz o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos do canal. Até a próxima!